E aí 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 Cara eu acho que essa revista de terror também me assustando eu errei várias vezes Que doiteira Não sei se eu vou terminar o review Vou terminar com a câmera mais de perto aqui cara Olha a lombada aí galera Galera eu tomei assustado aí Deu tudo errado eu tentei fazer Eu vou mandar esses pedaços tudo torto aí pro editor e vamos ver o que que dá Será velho fazer vídeo de terror não vou não vou querer fazer mais review de terror não hein Não vou querer fazer mais review de terror não Meu Deus que doideira Eu ainda fui inventar a moda de trazer a faca Não sei nem se eu vou terminar esse E aí Gibi Mania com tudo joia Aqui é o Wilmer Lemos e estamos de volta com aquela dose semanal de nostalgia Para descobrir tudo que está chegando na Gibi Mania Todos os lançamentos mais vendidos no Brasil O nosso mega unboxing semanal para você Então vem comigo após a vinheta Ok Continua Esse vídeo é um oferecimento de Gibi Mania Confira nosso catálogo para ofertas e promoções Então vamos lá galerinha Vamos começar o nosso mega unboxing Abrir essa caixa Pode ter novidades Raridades e tudo que você imaginar Vamos abrir essa caixa aqui Essa dose de nostalgia Descobrir tudo que está chegando Todos os lançamentos E aqui em primeira mão para você O que está chegando na Gibi Mania Muita gente consegue comprar pelo vídeo do YouTube Galera por esse vídeo aqui Porque ele abre e vê em primeira mão Manda aquela mensagem Antes de ser adicionada no catálogo E ele sim pode comprar as revistas em primeira mão pela Gibi Mania E sim galera nós temos um catálogo Gibi Mania.cate.site Vai aparecer embaixo para você E nesse catálogo Nós estamos até com um bloco novo aqui Tentando iniciar ver como é que vai ser Que é o que nós estamos adicionando no catálogo E mostrando para vocês É um pouco parecido com o Mega Unbox Mas ele detalha mais Nós vamos detalhar um pouco mais as revistas Dá um close melhor E um bate-papo sobre essas edições aí Que estão chegando na Gibi Mania Porque o que acontece O que é o diferencial do Mega Unbox Não é tudo que chega na Gibi Mania Está nos Mega Unbox não galera Muita coisa Uma grande porcentagem de revistas Que nós compramos Não aparece aqui nos Mega Unbox É isso mesmo Por que? Nós compramos a revista de você também Nós compramos novos e usados Então muitas revistas Que a gente compra de outros colecionadores Entram no estoque da Gibi Mania Só que não chega caixa Como esta Então não está nos Mega Unbox Quando a gente vai descrever agora Algumas coisas que estão sendo colocadas No catálogo com esse vídeo Que nós estamos testando Você vai poder ficar a par de tudo Que está chegando na Gibi Mania Por aqui Pelo canal do Youtube Beleza? Então essa aqui é a plataforma Ideal agora Para você saber Praticamente 100% de tudo Está chegando na Gibi Mania Beleza? Mas lembra que você pode fazer Pedido para nós E ter aquela edição em primeira mão Antes de ser divulgada aqui Certo? Então vamos lá galera Vamos começar Demorou mas chegou né? Galera Domo ou Mangá Lançado pela New Pop Olha aí Dá uma olhadinha aqui Edição fantástica Ela é fininha pessoal Mas é bem legal a qualidade Já vendemos dela aqui na Gibi Mania Vamos mais rapidinho Como sempre Record de venda Demon Slayer Não pode faltar Está aqui o volume 3 de Demon Slayer Lacradinho para vocês Pessoal Vende um, compra outro, vende um, compra outro Demon Slayer não pode faltar na Gibi Mania Uma das capas mais bonitas Na minha opinião Volume 10 de Demon Slayer Olha só Tanjiroa aí Destaque na capa Muito linda Já chegou o volume 15 aqui para nós Pessoal Já deve estar chegando o 16 Então fica ligado Faça os pedidos Faça a encomenda Porque aqui na Gibi Mania Está chegando novidades E coisas todos os dias Demon Slayer Tira esse plástico aqui Demon Slayer número 1 Olha aí para vocês Volume 1 Tá O único que está sumido mesmo No mercado pessoal É o volume 11 Olha o número 2 aí Chegando para vocês Aqui pelo jeito Chegando os 5 primeiros Aquele que ainda não completou Ou não ter Não começou A coleção de Demon Slayer A hora é agora Então vamos lá pessoal Olha só Aham Deixa eu ver Uhou My Hero Academia Número 28 Se não me engano Esse é o último volume Lançado até agora De My Hero Academia Olha que legal galera Que legal Curti demais Vamos continuar Sem perda de tempo Ó Hitman Galera Hitman eu tenho na minha coleção É bem legal Diferente de ler O traço é diferente Tá São duas coleçõezinhas De três edições cada né No caso é a primeira temporada Essa aqui já é a segunda E essa aqui olha Chegou também ó E essa aqui ó É a primeira temporada Ó Lacradinho aí para vocês Hitman completa em seis volumes E vai tá com um preço especial Aqui na Jimmy Mania Oh 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 Coisa legal demais chegando Já temos o volume 1 em estoque Lá no nosso catálogo Jimmy Mania.cate.site E agora tá chegando o volume 2 de Solo Leveling E para quem acompanha o nosso canal Sabe que nós já fizemos review do volume 1 Volume 2 e do volume 3 Sim galera Assim que teve o lançamento Já chegou aqui na Jimmy Mania O volume 3 E já fizemos todos os detalhes deles O vídeo ficou fantástico Curti demais Dá uma olhadinha Vai lá vai lá vai lá Dá uma olhadinha Vai tá o link na descrição aqui também Galera esse mangá é diferente Tem tempo que eu não vejo ele Ele é bem antigo Mas parece que ele é bem legal Aqui está chegando o volume 4, 5, 6 Novo tá lacrado Negate Mary Maker Não sei como é que pronuncia Mas os traços É bem legal É um mangá Proibido para menores de 18 anos Mas diz que tem uma historinha bem legal Dei uma pesquisada Gostei E decidi comprar Dá para deixar disponível no catálogo né pessoal Não podemos deixar de ter aí no catálogo Aí plástico Demon Slayer volume 5 Olha aí chegando para nós Volume 5 E Demon Slayer volume 4 Olha só que capa legal Bem bacana aí chegando Então Demon Slayer é recorde né Record de venda Não pode faltar Aquele que não começou ainda Colecionar Manda mensagem para a Juvia Mania Nós temos um grupo de WhatsApp Galera Entra aí no nosso grupo de WhatsApp O link está aqui na descrição Você vai gostar do bate papo lá Galera é gente fina e respeitosa Olha só Tô aqui ó Galera de respeito Tô super fã daquele grupo Tô fã daquele grupo Galera Entra lá Vai lá no link lá Clica lá Manda mensagem aqui Deixa um comentário aqui nesse vídeo Manda mensagem Dá seu like Galera Você é fã De mangás Quadrinhos Você tá nesse mundo dos animes Entra no link Fica lá uma semana no grupo Bate papo com a galera Se você não gostar Pode reclamar comigo Beleza? Beleza? Combinado então Entra aí Galera Variante Essa aqui é uma coleção em quatro volumes Tá? É bem legal Também tem na minha coleção Muita gente fala aí Eu já dei essa dica em outros Begunbox né? Mas vamos de novo Não se apegue aos lançamentos Então Tem muita coisa legal e barata no mercado Variante é uma delas O traço é diferente É uma história diferenciada Um pouco de terror Então olharam aqui o volume 3 Volume 1 Tá aqui os três primeiros Tá? O 4 não é tão fácil de achar Mas eu consigo sim Só mandar mensagem que a gente vai correr atrás Sim Então vamos lá Tirando aqui Chegou o 28 E agora é disponível para vocês aí ó Volume 27 de My Hero Academia Sim galera Estes são os dois últimos volumes que lançaram aqui no Brasil Tá bom? Terminou no 28 Bem legal Olha que capa linda né? Então tá aí My Hero Academia Olha só galera O Monster chegando novamente aí Só que essa aqui é edição antiga Capa preta da Conrad né? Para quem não sabe Monster Deixa eu dar um destaque aqui ó Monster Esse aqui é o volume 2 Olha aí Volume 2 de Monster O Monster teve três publicações no Brasil se não me engano Teve essa capa preta pela Conrad Uma ótima qualidade de papel por sinal Aqui ó Chegou mais um aqui ó O plástico tá soltando Mas a edição tá novinha Volume 3 Aquilo é o 2 Esse aqui é o 3 Ó dá uma olhadinha Bem legal Teve também a Panini lançou uma edição Praticamente do tamanho dessa Só que da capa branca Bem legalzinha Dá pra achar alguns números no mercado aí E agora tem aquela edição Zona de luxo pesada De Monster né? Então Monster Teve três publicações no Brasil Nós conseguimos volumes variados das três edições Galera Hoho Dragon Ball né? Tem muita gente que tem preconceito de pegar a coleção inteira Qual coleção pegar Ah Dragon Ball saiu tantos lançamentos né? Nós temos vídeos aqui no canal Onde descreve todos os lançamentos de Dragon Ball Tudo que já saiu no Brasil Comparando edições do box Do reimpressão que tá tendo E essa aqui é a primeira publicação do Brasil Olha só Esse aqui é o volume 15 O Goku fugindo aí do Fugindo não né? Enganando a Red Rimble Foi os primeiros vilões mais legais aí Que ele lutou na história Curto Curto demais Dragon Ball galera Então tá aí Conseguimos sempre algumas edições Olha só galera Esse aqui é um box da Disney de Natal ó Cinco revistas e uma cartela de adesivos Olha que massa né? Como sempre A Gibi Mania apesar de ter um grande foco em mangás Nós trazemos pra vocês todos os tipos de quadrinhos Olha só que legal É um box especial de Natal da Disney Cinco quadrinhos Disney Mais uma cartela de adesivos Adorei Adorei Lance Pro courto site Com Staats Porto Jane Cap circuito do site Vai aparecer para vocês também Vai estar o link na descrição Entra lá que vocês vão ver um pouquinho Outro produtos Uma loja nerd geek aqui Da região de Valadares Muito legal Uma das maiores lojas De Minas Gerais E lá tem um pouco do nosso acervo tem HQs, mangás, tudo da Gibi Mania fica lá disponibilizado, porque a Gibi Mania trabalha online, pelo catálogo pelo grupo de Whatsapp, pelo Instagram, arroba a Gibi Mania GV e nós temos todos os tipos de revistas e fazemos pedidos pra vocês quando a gente encontra algumas raridades igual a essa, o que a gente faz? a gente pega e deixa no nosso catálogo porque sempre tem alguém procurando postos tem de todos os tipos, né? então galera, estamos encerrando o mega box, nossa senhora muito obrigado, curte esse vídeo se inscreve no nosso canal e conto com você até a próxima, valeu, fui!